Colegas, olá! Começamos hoje o dia aqui no Congresso Mundial de Arquitetos com a palestra do Ian Gill. E ouvi-lo contar a trajetória, né? Essa trajetória de 50 anos desde o livro Life Between Buildings foi maravilhoso. Ele contou todas as experiências, as pesquisas ao longo desse tempo todo, a transformação de Copenhague e sempre centrado naquela definição incrível dele de que o nosso cliente é sempre o mesmo. O nosso cliente é um ser que caminha, caminha devagar e tem a percepção da frente, de trás e dos lados. E é dessa maneira que ele tem trabalhado e nos contado. Terminando essa exposição, a gente teve logo em seguida o Francis Querer, uma palestra inspiradora em que ele contou também a trajetória saindo de Burkina Faso, ainda jovem, fazendo um curso de marcenaria, ganhando uma bolsa em Berlim e o retorno para o seu país e para a África e os projetos incríveis feitos com as comunidades para as quais ele devia toda a sua vida. Foi um dia maravilhoso. Muito bom compartilhar com tanta gente essas experiências.